O Auto Mais esteve num evento bem especial que contou com esportivos exclusivos que aceleraram até o limite numa pista com 5 km de reta. Acha pouco? Então veja o resultado da reportagem de Bruna Frazão. Imagine um lugar onde os carros dos sonhos estariam reunidos para nada mais, nada menos, serem testados até o limite de velocidade final. Não, isso não é uma miragem, é real mesmo. Foram 135 super máquinas inscritas para o recorde de velocidade, numa batalha de marcas e modelos bem conhecidos. A gente procura fazer de uma forma que esses proprietários possam usufruir da performance dos carros, mas com toda a infraestrutura necessária para garantir segurança. A intenção aqui é acelerar com o calcanhar ali, no máximo que der, fixar e ver o top speed. Porsche 993, Audi R8 V10 e Nissan GT-R, todos biturbo e preparados com mais de mil cavalos, eram os que tinham maior chance. Mas quem enfiou a bota e deixou os competidores com medo, foi um jatinho disfarçado de Audi. Um motor de 1.580 cavalos na roda, andando com a gasolina especial C16. 360 km por hora, em apenas uma milha. Essa pista onde os carros competem é a quinta maior do mundo e é a única na América Latina que pode receber ônibus espacial. 360 km por hora, em apenas uma milha.